Bem-vindo a todos! Sejam muito bem-vindos! Bem-vindo! Bem-vindo a todos! Sejam muito bem-vindos aqui a nossa aula número 2 aqui do nosso intensivo de francês. A gente já já vai começar o nosso intensivo aqui. A gente só está esperando alguns minutinhos aqui para o pessoal entrar, para todo mundo ir entrando, se ajeitando, ir pegando caneta, pegando papel. E a gente já começa a nossa aula de hoje. E aí, gente, como vocês estão? Bomsoir a todos, bomsoir, bomsoir. Deixa eu ver aqui no Instagram o pessoal. Bomsoir, bomsoir. E aí, pessoal, como vocês estão? De onde vocês estão falando? Vão me dizendo aqui nos comentários de onde vocês estão falando. Quero saber de tudo, de onde vocês estão falando. Quero saber aí quem aí já assistiu outras aulas, se vocês estão assistindo aqui a primeira vez, se já é a segunda ou terceira aula que vocês assistem comigo. Vamos lá, me digam aqui nos comentários de onde vocês estão falando. Vamos lá, estou vendo aqui vocês comentarem, gente. Então, vamos lá. A gente já já vai começar. O pessoal está falando aqui. São José de Rio Preto. Salut à tous. Bonsoir, 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 pessoal aí que está entrando aqui na nossa live. Então, vamos lá, gente. Eu já assisti a sua semana do francês. A gente já vai começar aqui, então, a nossa aula de hoje. A gente está esperando só mais alguns minutinhos. Então, gente, antes da gente começar aqui a nossa aula de hoje, enquanto a gente vai esperando o pessoal entrar, eu vou pedir para vocês já irem deixando o like de vocês aqui. Vocês já vão podendo deixar o like e vocês já vão também compartilhando. Para quem está vendo no Instagram, vai compartilhando, clicando aqui no aviãozinho. Para quem está vendo aí no YouTube, compartilha também. Vamos levar esse idioma francês para mais pessoas, né? Porque, gente, esse idioma não tem idioma. Podem falar aí que o italiano é bonito, pode falar que o inglês é bonito, pode falar que qualquer língua é bonita, mas o francês, ele tem um certo charme, né? Tem uma coisinha diferente, né, gente? Então, vamos levar esse idioma maravilhoso aí para mais pessoas. Clica aqui em compartilhar, clica aí no like e vamos mandar aí para o pessoal. pessoal. Então, é isso aí, ó. Pessoal falando aqui de Porto Alegre, Uberlândia, de Campinas, de Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Bruxelas, São José do Rio Preto, tem galera de todo mundo, né? Pessoal, é o seguinte, a gente vai começar nossa aula aqui. Então, essa aula é a aula número 2, nossa aula número 2, do intensivo Le Petit Prince. Para quem estiver vendo pelo YouTube, vai conseguir ver o que eu vou compartilhar aqui na minha tela, o texto, as explicações, né? As frases de explicações que eu geralmente dou. Para quem estiver vendo pelo Instagram, só vai conseguir ver a minha imagem, tá bom? Então, se quiser ver a aula pelo YouTube, vai lá no YouTube Francesco Adai, que a gente está ao vivo lá no YouTube, tá bom? Então, ó, o pessoal falando aqui, ó, acompanhei as semanas do Le Jour, ah, Le Tour du Monde, Le Tour du Monde. Sim, gente, eu fiz um intensivo também de mais ou menos 8 dias, acho que foram 8 lives que a gente fez sobre o intensivo Le Tour du Monde, né, que era a volta ao mundo em 80 dias. Não sei se vocês já viram esse livro, mas a gente fez também, foi muito legal. Aqui no canal a gente tem, tá disponível, eu deixei essas aulas disponíveis, mas, atenção, essas lives aqui do intensivo Le Petit Prince, com todo o material, com o canal lá do Telegram, tudo isso vai sair do ar no dia 28 de agosto. Então, ó, tem que participar, quem quiser rever as lives, podem rever até dia 28, tá bom? Mas participem aqui, ao vivo é sempre mais gostoso, a gente pode conversar, a gente pode, vocês podem tirar dúvida aqui ao vivo, mas tudo vai sair do ar dia 28, beleza? Então, vamos lá, gente, vamos passar aqui pra mão na massa, né, que de conversar a gente já tá conversando bastante. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, pra quem tá no YouTube, eu vou compartilhar com vocês a minha tela do computador, só deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui, compartilhar com vocês, e vocês vão me dizer se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão vendo a minha tela, tá? Só um minutinho, deixa eu só colocar aqui a minha tela pra vocês, daí vocês já me dão aí um feedback. Esperem aí só um minutinho, a gente já vai compartilhar. Vamos lá. Vamos ver se tá tudo certo. Beleza, pessoal aqui do YouTube, me digam aí se vocês estão vendo a minha tela, se vocês estão me ouvindo bem também, isso é bem importante. Vamos lá, agora provavelmente vocês vão estar vendo aí o texto na tela, e a minha imagem aqui no cantinho, ó, aqui no cantinho pra quem estiver vendo aí pelo YouTube. Tá tudo certinho pra vocês aí? Outra coisa que eu quero pedir pra vocês aqui nos comentários é falar pra mim assim, se vocês estão vendo a letra, se a letra tá suficientemente, suficientemente, sabe o que a gente fala isso? Suficientemente grande. Se a letra tá grande pra vocês, vocês conseguem enxergar. Porque às vezes a letra fica muito pequenininha, eu vi depois ontem, na live, que a letra tava um pouquinho menor, hoje eu tentei aumentar um pouquinho, mas vocês podem me falar se a letra estiver pequena, quem tá vendo aí no YouTube, vocês podem me dizer aí se a letra tá pequena ou se tá grande na tela. A letra só aparece pra quem tá vendo no YouTube, no Instagram não tem como a gente colocar, a gente coloca só pelo YouTube. Então, só indo lá. Vamos ver aqui. Vamos ver o que o pessoal vai falar aqui. A letra tá boa, poderia ser maior. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho maior. O problema é que também às vezes vai ficar, daí às vezes vai ficar um pouquinho muito, muito, muito grande, né? Mas a gente vai tentar, vamos lá. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. O tamanho é um pouco maior. Vamos lá, pessoal, vamos ver. Eu acho que agora ficou bom. Um pouquinho um pouco maior aqui. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Depois, qualquer coisa, a gente diminui ou aumenta um pouco a mais a letra. Tá? Então, vamos lá. A nossa... A gente vai falar aqui do nosso texto número 2, né? A gente vai ler aqui, primeiramente, o nosso texto número 2. E depois, a gente vai passar aqui pra algumas explicações desse texto. E daí, depois, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no canal do Telegram, baixar o material, que eu mandei tudo certinho lá. Mandei material, mandei um áudio lendo o texto. E daí, você tem que treinar. Lá no material que eu mandei no Telegram, tem também um cronograma de treino. Onde você vai poder... o que você tem que fazer, né? Quais atividades você tem que fazer agora com esse texto. Porque não adianta você simplesmente vir aqui, assistir a aula, ver as explicações e depois não treinar. Você tem que treinar. Então, você... Lá eu mandei também junto no próprio PDF. Já no final do PDF, tem um cronograma de treino. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler aqui, primeiramente. E depois, a gente vai fazer as explicações. C'est parti! Mon dessin ne representait pas un chapeau. Il representait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpent bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, aux calculs et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique image, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Essa aqui, então, foi a nossa leitura. Nossa leitura aqui, né? Primeira leitura do texto da aula 2. E fazer um resumo aqui. Geralmente, eu gosto de fazer um pequeno resumo aqui da aula 1. Como que foi a aula 1? A aula 1 foi um texto, né? A gente que tá lendo, pra quem não saiba, a gente tá aqui fazendo o intensivo do Pequeno Príncipe, né? A gente tá estudando a parte do texto do Petit Prince, do Pequeno Príncipe. E na primeira parte, no primeiro capítulo aí que a gente tá vendo aqui no intensivo, na primeira parte, o narrador, né? Ele tava falando aí que ele viu uma imagem lá num livro, né? Um livro que se chamava Histórias... Não, como que era? Era Floresta Virgem. E uma imagem que se chamava Histórias Vividas. E ele viu uma imagem de uma jiboia que engolia uma fera. Ele engolia uma fera. E ele não mastigava essa fera. Ele simplesmente engolia. E aí ele fala assim, aí ele foi lá e desenhou essa mesma imagem, desenhou essa imagem e mostrou, ele fala assim no livro, eu mostrei pras grandes pessoas, que as grandes pessoas seriam os adultos, né? Ele vai lá, mostra pros adultos e as pessoas falam assim, mas... Ele pergunta assim, ah, você ficou com medo dessa imagem aqui? As grandes pessoas, né? Os adultos vão lá e falam assim, por que que eu ficaria com medo dessa imagem? Por que que eu ficaria com medo de um chapéu? Aí ele fala, agora a gente vai ver o que que ele respondeu, né? O que que ele pensou. Então, vamos lá. Vamos passar aqui pra nossa análise. Primeira frase aqui. Mon dessin... Mon dessin ne representait pas un chapéu. Mon dessin ne representait pas un chapéu. Meu desenho não representava um chapéu. Il representait pas un chapéu. Il representait pas un chapéu. Ele representava uma jiboia que digerait un elefant. Que digeria, né? Que engolia um elefante. Então, vamos lá. Mon dessin. Mon dessin. A gente vai fazer aqui uma análise de cada frase. O importante aqui, gente, pra você que tá agora começando a ver algumas lives minhas, o importante é que você entenda que a gente faz estudo de texto. Por quê? Porque o objetivo aqui é a gente entender o francês. Não é você querer ficar parando pra entender a gramática de cada parte aí, de cada frase, tempo verbal e tudo isso. Não é aqui o importante realmente a gente entender o francês. É pegar um texto que a gente entende de 0% e entender aí 100%, 80%, 50%. Enfim, que você vá progredindo a cada texto. Mas que você não fique parando aí pra querer estudar gramática, verbo, tempo verbal, adjetivo, essas coisas. Porque não vai adiantar nada, tá bom? Eu quero que você entenda que eu quero que você entenda o contexto, as frases, o francês em si. E eu vou dando aqui alguns exemplos a mais com algumas partes aqui de frase pra você ir contextualizando. Eu te dando alguns exemplos a mais aí pra você ir conseguindo memorizar e entender o francês, tá bom? Então, vamos lá. Gente, essa parte aqui, ó, eu expliquei ontem esse ne representais pas. Eu vou explicar novamente aqui porque explicação nunca é demais, né? Eu vou explicar novamente aqui pra vocês a negação. Frases negativas em francês. Olha só, olha que legal. Nessa frase aqui, na nossa primeira frase do texto, ele já dá um exemplo aqui de frase negativa. Então, vamos lá. Frases negativas em francês, a gente faz da seguinte forma. A gente coloca o ne, ne, ne. Aí a gente dá um espacinho assim. Coloca também o pas ou o plus. Plus, 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 plus. Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo. Ó, na frase do texto. Mon dessin ne representais pas. Meu desenho não representava. Esse ne e esse pas, esse ne e esse pas aqui, eles são o não, sabe? O não, a palavrinha não que a gente coloca nas nossas frases em português. Eu não quero pão. Eu não quero comer. Eu não quero chocolate. Então, esse não, essa palavra não, né? Pra fazer a frase negativa no português, é representado pelo ne e o pas em francês. São juntos. Mas essa forma aqui, gente, é uma forma bem assim, formal. Tá? É uma forma bem formal. É a forma que a gente vê nos livros de gramática. É a forma que a gente tem que escrever o francês. Se você for fazer uma redação pra uma faculdade, se for fazer um texto aí, né? Pra passar em um concurso ou alguma coisinha, você tem que escrever dessa forma aqui, usando dessa forma, exatamente, a negação em francês, tá? Então, usando o ne e o pas. Então, aqui, por exemplo, meu desenho não representava um... Não representava. Vou colocar só assim. Tá? Então, aqui, ó... Deixa eu tirar aqui. Aí, ó... Esse ne, pas, significa o não. Ok? Deixa eu arrumar a cor aqui pra vocês. Vou colocar isso aqui em vermelho. E isso aqui em preto. Aí, fica melhor. Tá bom? Vou dar outro exemplo aqui, ó... Com a frase negativa. Tá? Vamos lá. Je ne mange pas de viande. Je ne... Olha lá, a negação. Mange pas de viande. Tá bom? Vamos lá, vamos ver. Eu não como carne. Tá? Então, esse ne e esse pas aqui é a negação, é o não. Tá bom? É o não ali, ó. Não. Ne pas. Então, essa é a forma, assim, mais... É a forma mais, como eu diria, formal. Tá? É a forma que a gente faz nos livros de gramática aí, né? É a forma mais correta de você... Gramaticalmente correta, vamos falar assim. De fazer a negação. Agora, gente, no dia a dia, no dia a dia, a galera, é que nem a gente no português. A gente sabe que a gente tem que fazer as frases bonitinhas lá, né? Gramaticalmente correta. Mas, no dia a dia, as pessoas não falam gramaticalmente correta. Muitas vezes, a gente fala a coisa errada. Tá? Às vezes, a gente... Não é errado, mas a gente tem a nossa maneira mais informal, assim, de falar, né? E, no francês, também existe isso. Principalmente pra negações. No francês, pra você fazer essa mesma frase aqui, ó... Je ne mange pas de viande. Da maneira mais informal, da maneira que você conversaria com o francês, com os teus colegas do trabalho, com os teus amigos, com os teus pais e tal, em francês. Você simplesmente colocaria... Você tiraria esse ne e colocaria simplesmente o pas. Só isso. Não precisa colocar o ne. Você coloca simplesmente o pas depois do verbo. Então, fica... Je mange pas de viande. Je mange pas de viande. Então, essa forma aqui tá correta também, tá? Mas é uma forma mais informal. Então, aqui ficaria eu não como carne. Mas é a forma mais informal. Tá bom? É a forma do dia a dia aí que o pessoal vai falar. Então, se você... Vamos supor assim, se você aprende... Você vai e aprende numa escola tradicional aí que, meu Deus, a negação é ne e pas. Aí você chega na França, o pessoal só fala pas. E você fica, mas gente, esse povo tá falando tudo errado. Não é possível. Não, gente. As pessoas estão falando da forma informal. Então, aprenda aqui agora também a forma informal de fazer negação em francês, tá bom? Então, vamos pegar a frase aqui do nosso texto. Por exemplo, a frase aqui do nosso texto. Mon dessin ne representait pas un chapeau. Meu desenho não representava um chapéu. Como que eu... Essa forma aqui, ó. Tá vendo que vocês podem perceber que a forma tá como? Tá de uma forma formal. A frase está feita de uma forma formal. Agora, eu quero saber aqui como que eu ficaria... Como que eu deixaria essa frase aqui de forma informal. Essa frase aqui ficaria, lembrando que eu tenho que tirar o ne, então ficaria... Mon dessin ne representait pas un chapeau. Tá bom? Então, eu simplesmente tirei aqui o ne. Deixei simplesmente o pas. Tá aí a mesma tradução, ó. Mesma coisa. Meu desenho não representava um chapéu. Tá bom? Deu pra vocês entenderem? Eu quero saber se vocês estão... Aí o pessoal no YouTube aí estão... Tá, se vocês entenderam. Se vocês entenderam, vocês vão deixando aqui, ó. Nos comentários. Tem que ir falando. Entendi. Beleza. Deu beleza. Tá bom? Quero que vocês vão me dizendo aqui nos comentários. Ok. Então, vou até colocar aqui, ó. Francês. Isso é a forma formal. E a forma informal é simplesmente com o pas ou plus. Tá, Dayma, você colocou esse plus. O que que significa esse plus que você escreveu aí? Na negação. Não tô entendendo direito. Eu vou explicar aqui pra você agora. Ó, você viu que aqui na nossa formulazinha mágica de fazer a frase negativa, eu coloquei como o nã mais o pá ou então o plus. Esse plus, ele significa... É como se fosse o não mais. Não mais. Por exemplo, eu não como mais carne. Antigamente, eu comia carne, mas agora eu não como mais carne. Eu não como mais. Então, pra dizer eu não mais, a gente utiliza esse nã plus. Então, por exemplo, eu não venho mais aqui. Então, ó, esse nã e esse plus, esse nã e esse plus, significa não mais. Não mais. Deu pra entender? Eu não venho mais aqui. Lembrando que essa forma aqui é uma forma bem formal, gramaticalmente correta. Agora, se eu fosse fazer exatamente essa mesma frase aqui, mas de forma informal, uma forma que as pessoas falam no dia a dia, a gente simplesmente falaria je viens plus ici, je viens plus ici, tá? Então, você não precisa colocar o nã. Je viens plus ici. E significa exatamente a mesma coisa. Eu não venho mais aqui. Ok? Deu pra entender, então, essas duas formas aqui que a gente utiliza pra fazer a frase negativa em francês? Deixa eu ver aqui os comentários do pessoal aqui no YouTube. Pessoal falando oui. Oui, 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 oui. Então, significa que vocês estão entendendo, né? Então, beleza. Então, olha, a gente aprendeu uma boa parte aqui de uma coisa bem interessante, um pedacinho de frase, né? Vamos lá. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Gente, chapeau, chapeau, significa chapéu, chapéu. E olha que interessante. Eu vou pegar essa palavra aqui pra mostrar pra vocês uma coisinha aqui. Essa palavra chapeau, 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 significa chapéu, né? Chapéu. E olha só, vocês perceberam que a gente... Eu falei chapô, né? O som de ô no final, mas aqui, se você for ler como tá escrito, você vai ler chapeau, certo? Mas esse som aqui, ó, eau, esse som chapéu, esse eau aqui no final, a gente lê ô. Ô. Então, o som eau, a gente lê ô, tá bom? Ô. A pronúncia é ô. Ô. As letras... Porque em francês, você tem que entender uma coisa. Em francês, a gente não lê exatamente a maneira que tá escrito. Não é que nem no português. Se eu falar copo, eu vou escrever copo. Exatamente a maneira que eu estou ouvindo. Se eu falar teclado, eu vou escrever teclado, né? Exatamente a mesma maneira que eu tô falando, que eu tô ouvindo, eu vou escrever. No francês, já não. No francês, quando eu falo chapô, eu tenho que parar e falar assim, caramba, cha pode ser C-H-A, como pode ser X-A, né? Mas esse pô, ou pode ser... Tem algumas letrinhas aí que vão se juntar e fazer o som de ô. Até parece complicado, pensando assim. Mas, gente, não é complicado, é treino. Quanto mais você lê, mais você vai saber escrever, escrever em francês. É a mesma coisa quando você pergunta pra alguém aí, que você quer passar um... Vai fazer um concurso, você pergunta pra alguém assim, como que eu faço pra escrever melhor? Eu preciso passar aí uma... Fazer o Enem, eu preciso fazer uma redação. Como que eu vou fazer pra escrever melhor em português? A pessoa vai te responder, você tem que ler mais. Então, no francês é a mesma coisa. Quanto mais você lê em francês, mais você vai saber escrever em francês. Ok? Eu, quando cheguei aqui, na Suíça, eu lia muito. Eu lia muito. E hoje, gente, eu posso garantir pra vocês, assim, que eu tenho muito mais... Eu sei muito mais escrever em francês do que muita gente que nasceu aqui. Sabe por quê? Porque pra eles era totalmente normal. Então, eles não leram, talvez, tanto quanto eu, tá bom? Então, eu tive que fazer isso pra eu aprender francês, né? Então, eu me forcei, forcei meu cérebro a entender aqueles sons ali e acabei aprendendo um pouquinho melhor a escrever do que muita gente daqui. Até não é todo mundo, óbvio, né? Mas é que nem no português, tá? Se você ler bastante, você vai escrever melhor. Então, esse som EAU, as letrinhas EAU juntas, quando elas se juntam, a gente faz o som O. O, ok? O som O. Por exemplo, outra palavra aqui. Vamos pegar um outro exemplo de palavra. A palavra BATO. BATO, que significa barco. Olha, ó, barco. Então, BATO. BATO, ok? Então, esse som EAU tem o som de O. Tem o somzinho aqui de O. Tá bom? Olha só que interessante. Outra palavra, a palavra ÁGUA em francês, a gente fala O. A gente escreve simplesmente EAU. E a gente fala O. O, 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 O. A letra O. Tá bom? Então, significa ÁGUA. Essa palavra aqui, ÁGUA. Ok? Então, O. Beleza, pessoal. Vamos voltar aqui na nossa frase. Mon dessin ne representait pas un chapeau. Meu desenho não representava um desenho. Um chapéu. Um desenho, não. Il representait un serpentboa. Ele representava uma jiboia. Gente, un serpentboa, para quem não viu a aula de ontem, essa palavra serpentboa significa jiboia em português. Serpent é uma cobra, né? É uma serpente. E esse tipo de serpentboa é uma jiboia. Ok? Então, un serpentboa que digerait un éléphant. Que digeria, que engolia, que estava digerindo um elefante. Ok? Outra dica aqui de pronúncia, pessoal. Que é em francês, o PH. Quando tem a maioria das palavras que tem PH, que nem aqui, elefante. Esse PH tem som de F. Então, elefant, elefant, tá bom? Un elefant, elefant. Então, vamos lá. Il representait, ele representava, un serpentboa que digerait un éléphant. Ele representava uma jiboia que digeria, que estava digerindo, que estava engolindo un éléphant. Um elefante. Ok, vamos lá para a próxima frase. Vou pegar aqui alguns exemplos de outra. Ou na próxima frase. Um pouquinho para baixo. Vou colocar para baixo assim. Ver se vocês estão vendo bem certinho aqui, né? Ok. Vamos lá. Vão anotando aí, gente. Mas, ó, esse... E tudo esse PDF aqui que eu estou fazendo, essas explicações, eu vou mandar para vocês lá. Tá? Mas se vocês quiserem ir anotando do jeitinho de vocês, aí vocês podem ir anotando também. Tá? Então, vamos lá. Próxima frase. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpentboa afin que les grandes personnes puissent comprandre. Então, vamos lá. Então, eu desenhei por dentro da jiboia. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpentboa. Para que as grandes pessoas, afin que les grandes personnes puissent comprandre. Ok. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpentboa afin que les grandes personnes puissent comprandre. Ok. Vamos lá. J'ai alors dessiné. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês aqui, esse alors. Eu expliquei na aula de ontem, mas vamos explicar de novo aqui, ó. Esse alors significa então, tá? Alors. Significa então. Hoje à noite. Hoje à noite. Hoje à noite. Tá? Então, esse alors significa então. Alors. Tem uma música bem famosa, inclusive francesa, que tocou muito no Brasil. Tocou muito no Brasil também. Que era aquela música alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Tantan. 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 Não sei se vocês lembram. Vocês vão conseguir lembrar que eu cantando desse jeito aqui. Mas pode ser que vocês lembrem. Mas era a música alors on danse. Uma música francesa. Que ficou bem famosa alguns anos atrás aí. Que significa então. Então, a gente dança. A gente dança. Acho que é com C cedilha em português. Então, a gente dança. Se tiver errado, vocês podem me corrigir aqui no português. Que tá tudo certo, tá? Não ligo não se tiver errado. Tá? Então, alors on danse. Significa então a gente dança. Quem lembra dessa música aí? Quem lembrar dessa música? Vocês me falem aqui nos comentários. Eu lembro dessa música. Eu conheço essa música. Tá bom? Vamos lá. J'ai alors dessiné. J'ai dessiné. J'ai dessiné. Esse verbo, esse j'ai dessiné. J'ai dessiné. Significa eu desenhei. Então, tá vendo que tá no passado, né? Então, vem do verbo desenhar. Então, dessiné. É o verbo desenhar. Ok? Então, vamos lá. Por exemplo. J'ai dessiné. J'ai dessiné. J'ai dessiné. J'ai dessiné. Ma famille. Ma famille. Eu desenhei a minha família. Por exemplo, tá? Vamos pegar outro exemplo. J'ai dessiné. J'ai dessiné. Opa! Deixa eu só voltar aqui. J'ai dessiné. J'ai dessiné. Mon Nicole. Eu desenhei a minha escola. Tá? Então, aqui, j'ai dessiné. Mon Nicole. Esse j'ai dessiné. Significa eu desenhei. Eu desenhei. E ele está aqui, esse j'ai dessiné. O tempo verbal dele é o passé composé. Eu não gosto de entrar em gramática. Tá? A gente não vai falar aqui de gramática. Mas só pra vocês entenderem qual é o tempo verbal aqui. É o passé composé. É o passado no francês. Tá? Então, a gente utiliza geralmente. Como é passé composé, ele significa passado, composto. Então, ele é composto de duas coisas. Ele é composto do verbo avoir e do verbo que você quer conjugar ele no passado. Como assim? A gente vai poder marcar aqui uma aula só com esse passé composé, mas não é aqui o objetivo de hoje, tá bom? Só quero que você entenda que esse j'ai dessiné, ele não pode ser separado. Não são aqui dois verbos separados. Porque se você for pegar essa frase aqui, ó. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois. Se você pegar essa frase aqui e querer traduzir ao pé da letra, vai dar errado. A tradução vai aparecer errada. Vai aparecer assim, ó. Eu tenho, então, desenhado o interior da serpente boa, tá? Ele vai traduzir assim, ao pé da letra, tudo errado. Mas não, você tem que entender aqui o sentido dessa frase, o que ela significa, entender os verbos aqui certinho. Então, não adianta você traduzir ao pé da letra, tá? Então, esse j'ai dessiné é tudo junto, tá? Tudo junto, é um verbo só. Eu coloquei esse alors, ele tá no meio aqui, mas é porque no francês fica assim. Mas por que que dá aí no francês o alors ali, o então, né? Ele tá no meio dos dois verbos e no português ele vem antes do verbo. Meu Deus do céu, eu não tô entendendo mais nada. Calma! Primeira coisa, você não tem que ficar entendendo coisa nenhuma de verbo. E por que o então vem antes e vem depois? O português é assim, o francês é assado. Cada um tem a sua característica. A gente não pode traduzir ao pé da letra, colocar as coisinhas da mesma forma que no português. Sabe o que eu acho engraçado? Já deve ter acontecido com você, pode ser com outro idioma, pode ser com o inglês. De você querer traduzir exatamente as frases da maneira que você fala no português. Dá é ruim, né? Dá é errado. Então, com o francês é a mesma coisa. Não faça isso que vai dar errado, tá bom? A maioria das vezes vai dar errado, vai ficar engraçado, né? Bom, as pessoas podem até entender algumas coisas, mas outras coisas pode ser que não, tá bom? Então, tire aí dessa cabeça de querer ficar traduzindo ao pé da letra. Ok, gente? Gente, esse anterior... Ó, vamos lá, vamos pegar aqui. Essa palavra anterior... Anterior... Significa interior, por dentro. Por dentro, tá? E exterior... Exterior significa exterior ou por fora. Tá bom? Então, por exemplo... Por dentro desse chocolate, tem amêndoas. Então, por dentro... Por dentro, a l'interior... A l'interior, ok? A l'interior... Agora, por fora, né? Vamos supor, esse chocolate... Por fora desse chocolate, tem... Vamos supor aqui, a gente vai falar... Tem nozes, tá? Então, por fora desse chocolate, tem... Nozes... Ok? Então, por dentro, a gente fala... A l'interior... E por fora, a gente fala... A l'exterior... Exterior... Ok? Então, tá bom. Ó, vamos ver aqui. Dentro do texto. Lembrando que... Quando ele diz aqui no texto... Les grandes personnes... Significa, tipo assim... Os adultos, tá? Ele tá falando das grandes pessoas... Que ele tem seis anos. O narrador aqui... Nossa, ele tem seis anos. Então, ele tá falando das pessoas... Das grandes pessoas, né? Dos adultos, tá? Então, ele fala assim... Como... Porque, assim... No texto passado, no final... Quando ele vai mostrar o desenho que ele fez... Ele fala assim... Ah, esse desenho aqui te deu medo... Daí, a pessoa olha pra ele e fala assim... Meu... Por que que esse chapéu me daria medo? Daí, ele fala assim... Meu... Mas não é o chapéu. Eu desenhei aqui um... Uma serpente engolindo... A jiboia engolindo um elefante. Daí, ele falou assim... Então... Eu desenhei por dentro da barriga e da serpente. Da jiboia. Pra que os adultos pudessem entender. Tá? Então... Afim que... Les grandes personnes puissent compreendent. Gente, esse... Afim que... Afim que... Afim que... Significa... Pode significar... Tem vários significados. Um dos significados aqui é... Para que... Ou... Pode ser também... Não, é mais utilizado para que mesmo. Tá? Então... Para que... Você entenda. Por exemplo... Vamos dizer assim... Eu... 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 Fui... Falar... Com a minha... Prima... Para que... Você... Possa... Brincar... Com... Com ela... Olha só... Esse... Afim que... É tipo... É quando você quer dar um... Um argumento... Quando você quer explicar alguma coisa... Sabe... Argumentar... Explicar alguma coisa... Para alguém... Dizer... para que você possa fazer isso, para que tal coisa possa fazer, entendeu? Então, esse afim que significa para que, ok? Afim que. Então, aqui no texto, Esse verbo compreendor aqui também, verbo compreendor, compreendor, com, é um pouco difícil de pronunciar ali no começo, sabe? Mas depois que você vai treinando, você vai conseguir. Compreendor significa compreendor, entenda, pode ser entenda, entendam, ou pode ser compreendam. E ele vem do verbo compreender, entender, compreender, entender, compreender. Então, por exemplo, deixa eu pensar. Vamos pegar aqui o verbo compreendor, deixa eu pensar uma frase, gente, peraí. Ele deve entender que ele não pode fazer isso. Il doit comprendre qu'il ne peut pas faire ça. Ele tem que entender, ele deve entender que ele não pode fazer isso. Ne peut pas. Lembra da negação que a gente viu agora há pouco? Está vendo? Já vi aí aqui numa outra frase. Está bom? Então, esse compreendor significa compreender, entender. Ok, vamos para a próxima frase aqui. Olha, vocês estão entendendo que em várias, em uma frase a gente consegue tirar várias coisas aqui do francês? É isso que é legal de você estudar contexto, que você não precisa ficar parando em gramática. Você vai pegando aqui outros exemplos, vai entendendo o que significam as frases, o teu objetivo é entender o francês, entender o que significam as frases, e depois treinar. Está bom? Vamos lá. Elas ont toujours besoin d'explications. Elas sempre precisam de explicações. Mon dessin número 2 était comme ça. Meu desenho número 2 era assim. Vamos lá. Elas ont toujours besoin d'explications. Gente, esse elles ont besoin, ele é, na verdade, aqui, vou fazer assim, elles ont besoin. Porque esse toujours aqui significa sempre, mas a gente está falando aqui de elas precisam. Então, elles ont besoin. Então, elles ont besoin significa elas precisam. Ok? Então, elas precisam. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês esse elles significa elas e não eles. Tá bom? Eu vejo bastante gente confundindo o elles em francês como se fosse um ele. Tá? Mas não, é elas. Elas. Tá? E o ela é elles também, mas sem o s. Então, atenção. Ele, em francês, a gente fala il. Il. Tanto ele quanto eles, né? Il. É a mesma pronúncia, só tem o s no final. Tá bom? Então, aqui, vamos lá? Esse um besoin, esse verbo precisar, a gente fala avoir besoin. Precisar. Tá? Então, vamos lá. Elles ont besoin d'aide. Elas precisam de ajuda. Outro exemplo. Elles ont besoin d'argent. Elas precisam de dinheiro. Tá? Então, alguns exemplos a mais aqui com esse verbo. Tá bom? Então, elles ont besoin. Besoin. Então, aqui no texto, ele fala assim, ó. Elles ont toujours besoin d'explication. Elas sempre precisam de explicações. Esse toujours, toujours, significa sempre. Sempre. Tá? E como que a gente diria, então, nunca, nunca, a gente diria, jamais. O contrário aqui, né? Jamais. Nunca. Ou jamais, né? Jamais. 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 Então, por exemplo, je suis toujours en retard. Eu sempre estou atrasado. Como que eu diria, então, eu nunca estou atrasado? Je suis jamais en retard. Eu nunca estou atrasado. Tá bom? Então, toujours significa sempre e jamais significa nunca. vocês estão vivos, gente? Estão vivos aí? Vamos falar aqui. Eu estou vivo. Eu estou vivo. ok? Ok? Vamos lá. Então, eu acho que a gente vai passar aqui para a nossa próxima frase aqui, então. Mon dessin numéro 2, meu desenho número 2, était comme ça. Lembrando que esse été, a gente falou na aula de ontem, mas esse été, ele vem do verbo être, que é o verbo ser e estar. Então, esse été aqui, ele pode significar era, como ele pode significar estava. Na aula de ontem, eu dei uma explicação sobre isso. Qualquer coisa, você assiste lá a aula de ontem, se você não assistiu, e você pode, então, entender esse verbo été. Tá bom? Vamos lá. Ah, só quero dar uma explicação antes de a gente passar aqui sobre esse comme ça. Essa expressão aqui, ó. Comme ça. Comme ça. É uma expressão muito utilizada no dia a dia em francês. Essa expressão comme ça significa assim. Tá? Então, por exemplo, Tu veux comme ça? Tu veux comme ça? Você quer assim? Imagina que você está mostrando alguma coisa para aí, você está organizando aí alguma coisa, e daí você olha para o teu marido e fala assim, Ah, você quer assim? Tu veux comme ça? Ou comme ça? Ou assim? Comme ça? Ou comme ça? Assim? Ou assim? Tá? Então, esse comme ça significa assim. Ok. Agora a gente pode passar para a nossa próxima frase do texto. Vamos lá. Uma frase bem grandona aqui. Vamos lá, gente. Segura aí que a gente já está acabando aqui. Daí vocês vão poder fazer o treino, tá bom? Bom, vamos lá. Les grandes personnes, as grandes pessoas, mon conseiller, me aconselharam de laisser de côté, deixar de lado les dessins de serpontboa, ou ver, ou fermer, os desenhos de jiboias abertas ou fechadas ou fechadas e de m'intéresser plutôt à la geografie e de me interessar pela geografia, à l'histoire, pela história, au calcul e à la grammaire, pelo cálculo e gramática. Então, vamos lá. Les grandes personnes, mon conseiller, mon conseiller, significa me aconselharam, tá? Então, esse verbo aqui, conseiller, conseiller, mon conseiller, significa aconselharam. De laisser de côté, de deixar de lado, ó, a expressão laisser de côté significa deixar, deixar de lado. Lesse, lesse de côté, laisser de côté, deixar de lado. Por exemplo, vamos supor que você tá numa loja, você tá na Zara, vamos supor que você tá na Zara, vou comprar uma blusa, uma brusinha lá na Zara, aí você fala assim, moça, tem como você deixar de lado isso aqui pra mim? Tipo assim, tem como você reservar pra mim? Pode utilizar essa expressão. Est-ce que vous pouvez laisser de côté ce t-shirt? Então, por exemplo, est-ce que vous pouvez laisser de côté opa, côté, eita, tá difícil de escrever aqui hoje, côté ce pantalon. a senhora poderia deixar de lado essa calça? Tá, então esse lesse de côté significa deixar de lado. Expressão aí pra gente aprender em francês, tá? É bem, inclusive, se você for traduzir essa expressão opa da letra, é exatamente a mesma coisa, deixar de lado, é exatamente a mesma tradução. Mon conseil de laisser de côté les dessins de serpents boas ouverts ou fermés, os desenhos de jiboias abertas ou fechadas. O que ele tá querendo dizer aqui com esse desenho de jiboia aberta ou fechada? Porque ele desenhou a jiboia antes, o primeiro desenho era a jiboia engolindo lá o elefante, mas as pessoas acharam que era um chapéu, e fechadas, né, não, era aberta, era quando ele mostra o elefante dentro da barriga da jiboia, e fechada é quando parecia um chapéu, né. Então, de laisser de côté les dessins de serpents boas ouverts ou fermés. Esse ouverts ou fermés significa, o que significa, gente? Abertas ou fechadas, ou então abertos e fechados. Então, vamos lá, vamos pegar aqui a palavra ouverts, significa aberto ou abertá. E fermé significa aberto e fermé escrito dessa maneira aqui, ó, com dois es, significa, opa, o que eu escrevi é fechado, na verdade, fechado, e aqui fechada. Quando tem um esinha a mais aqui é porque tá no feminino, tá? Então, fermé fechado e fermé fechada. É a mesma pronúncia, exatamente a mesma pronúncia, tá bom? Então, ouvert, fermé. Então, por exemplo, é vous êtes, você vai numa loja e não tem muita gente, daí você entra na loja e fala assim, vous êtes ouvert, vocês estão abertos, tipo assim, você entra assim, não tem muita gente, você fica meio desconfiada, o cara fica te olhando meio assim, você fala assim, desculpa, vocês estão abertos ainda, vocês estão, ou você liga num restaurante pra saber se você pode jantar lá ainda, você fala assim, vocês estão abertos hoje, vous êtes ouvert, ouvert, vocês estão abertos, tá? Ou então, por exemplo, c'est fermé, c'est fermé, está fechado. está fechado, putz, fui na padaria, a padaria estava fechada, c'est fermé, c'est fermé, c'est fermé, ok? Beleza. Vamos aqui para a segunda parte da nossa frase, e de m'interessar plutôt à la geografie e de me interessar mais pela geografia, à l'histoire, pela história, o calcul, pelo cálculo, né, matemática, e à la grammaire, e pela gramática. geografie, lembra que eu falei aqui do ph, ph com som de f, geografie, fi, à l'histoire, a história, pelo cálculo, o calcul, e à la grammaire, pela gramática. Ok, agora a gente entendeu essa frase, vamos para a próxima aqui, próxima frase. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. Foi assim que eu abandonei na idade de 6 anos uma magnífica carreira de pintor. C'est ainsi que j'ai abandonné foi assim que eu abandonei à l'âge de 6 ans na idade de 6 anos une magnifique carrière de peintre. Uma magnífica carreira de pintor. C'est ainsi que j'ai abandonné. Esse j'ai abandonné significa eu abandonei. Ele vem do verbo abandoner, que significa abandonar. Ok, então vamos lá. J'ai abandonné le sport. Eu abandonei o esporte. O que significa essa expressão aqui? J'ai abandonné le sport. Essa expressão j'ai abandonné le sport significa tipo assim, eu parei o esporte, parei de fazer esporte, parei de fazer academia, parei de fazer exercício, tá bom? Uma expressão. Outra coisa, vamos ver outras expressões aqui. Um exemplo, j'ai abandonné j'ai abandonné fazer um monchá. Eu abandonei meu gato. Meu Deus do céu, que triste, né? Deixa eu abandonar um gatinho. J'ai abandonné monchá. Eu abandonei meu gato. Ok. A laje de Sison na idade de seis anos. C'est ainsi que j'ai abandonné. Foi assim que eu abandonei a laje de Sison na idade de seis anos. Une magnifique carrière de peintre. Uma magnífica carreira de pintor. Carrière. Essa palavra carrière significa carreira. Carrière. 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 Carreira. Ok? Vamos lá para a próxima frase. Antipenúltima. Ah, não. Penúltima. 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 Vamos lá. J'avais été découragée. eu fui desencorajada eu fiquei desanimada né par l'insucès pela falta de sucesso pelo insucesso não sei se a gente diz essa palavra mas pelo insucesso vamos dizer assim de mon dessin número 1 do meu desenho número 1 e de mon dessin número 2 e do meu desenho número 2. Gente, essa palavrinha aqui ó J'avais essa expressão ela vem significa né eu fui desencorajado ela vem da expressão être découragée que significa estar desen desencorajado tá tipo estar desanimado desencorajado ninguém tinha que te dar coragem para fazer alguma coisa tá então être découragée estar desencorajado mas tem a expressão também être encouragée que significa estar encorajado tá então nossa hoje nossa por exemplo eu estou encorajado tá bom tipo eu tô com coragem ok pessoal então isso aqui algumas expressões aí pra vocês em francês tá par par l'insuccé essa palavra insuccé a falta de sucesso falta de não teve sorte não teve sucesso l'insuccé de mon dessin de mon dessin número 1 do meu desenho número 1 e de mon dessin número 2 número 2 e vamos lá para a nossa última 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 frase depois vocês vão lá treinar aí o texto vamos lá pessoal para a nossa última frase as grandes pessoas não entendem nunca nada sozinhas esse é fatigão e é cansativo por os filhos para as crianças de sempre e sempre lhe dar explicações de sempre e sempre ter que dar explicações ó ne compren jamais rien dai mas cadê o para aqui cadê o plus daqui calma para toda regra tem uma exceção né e aqui tem uma frase no passado na negação que eu expliquei para vocês antes mas aqui ó o ne está pegando o lugar do não e aqui a gente está falando de tipo elas nunca entendem nada então aqui esse jamais e esse rien eles tomam o lugar do pa então você não precisa colocar o pa aqui para fazer essa frase negativa tá então as grandes pessoas não compreendem é cansativo você vai falar você vem sozinha ou acompanhada você vem sozinha ou acompanhada então essa expressão então essa expressão aqui é para dizer sozinha feminino agora para dizer essa mesma expressão aqui mas no masculino masculino a gente diria tu sol tu sol sozinho vou até colocar assim ó tu sol sozinha tu sol tu sol sozinho tá vou escrever assim ó então então aqui a única diferença entre esses dois aqui para você fazer a diferença feminino masculino é a maneira que você pronuncia ó sozinha a gente diz tut tut sol então eu não tenho um t t t assim no final então fica tut 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 sol para dizer sozinha e para dizer sozinho faria tu sol tu sol não tem esse t no final tá então tu sol tut sol tu sol ok beleza gente então aqui a gente viu aqui eu dei alguns exemplos algumas expressões a mais aqui para vocês nesse texto de hoje nesse nosso texto de hoje e é o seguinte esse pdf aqui que eu fiz que a gente deu algumas explicações aqui eu vou mandar para você agora lá no nosso canal do telegram se você está aqui e você ainda não está lá no nosso canal do telegram você está perdendo porque lá no telegram eu estou mandando os pdfs eu estou mandando os áudios para você fazer o treino eu estou mandando o cronograma de treino então você precisa estar lá no telegram como que eu faço daí para estar no telegram se você estiver vendo pelo instagram você clica no link da minha bio e você vai lá poder entrar no canal do telegram se você está vendo pelo youtube no link que vai ter aqui no link que vai ter aqui nesse vídeo aqui nessa live abaixo depois nessa live vai ter um link que você pode entrar no canal do telegram tá bom então é isso aí meu povo a gente se vê na sexta-feira atenção a gente se vê na sexta-feira às 19 horas na nossa aula número 3 na nossa aula número 3 de francês aqui do nosso intensivo Le Petit Prince então a vendredi a 19h a 19h se vê a 19h para o curso número 3 para a aula número 3 se vocês gostaram deixa aqui o teu like deixa aqui também o teu comentário aqui abaixo desse vídeo compartilhe com seus amigos mande essa aula aqui para os outros amigos esse link vai ficar disponível até dia 28 lembrando vocês que o link vai ficar disponível até dia 28 de agosto depois vai sair do ar os pdfs tudo vai sair do ar ok então a gente se vê na próxima aula na sexta-feira às 19h um gros bisu 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 e à bientôt